Carolina não sai dos shoppings, culpa da profissão. Ela monta vitrines e lojas. Há cinco meses, entrou para um clube de compras. Louca por sapatos, já gastou 700 reais num único dia. Tudo pela internet. Você não tem aquele problema de loja cheia, de caixa cheia. Você pode estar na televisão, vendo televisão, lendo um livro, comendo e comprando. Então isso eu acho muito bom. O clube de compras começa aqui. O produto pode ser uma blusa, um relógio, até uma simples caneca. O importante é aparecer bem na foto e na tela do site. O espaço pode ser amplo, como deste grupo espanhol, ou minúsculo, como deste grupo nacional. Pequenos espaços, grandes negócios. No Natal do ano passado, as vendas pela internet cresceram 28% em relação ao Natal de 2008. E movimentaram mais de 1 bilhão e meio de reais. De olho nesse faturamento, os clubes de compras chamam a atenção primeiro pela novidade. É preciso se inscrever no site, mesmo sem conhecer todos os produtos à venda. Se for aceito como consumidor, recebe ofertas com descontos. Os chamados outlet, que tem validade de no máximo 4 dias. E que, segundo este diretor, chega ao consumidor brasileiro com ar de exclusividade. O brasileiro é um dos povos, hoje, mais apaixonados por marcas. Sejam elas de qualquer categoria, sejam elas internacionais ou nacionais. E esse é um modelo que cai perfeito para o gosto do brasileiro, que adora uma vantagem, que adora contar uma vantagem, descobrir um negócio novo, ainda mais no mundo das marcas. Há um ano no Brasil, este outro clube diz ter 800 mil associados. Como todo comércio via internet, é preciso certos cuidados. Mas o sucesso parece garantido. O Brasil é hoje, como a gente diz, a noiva bonita de todo o mercado mundial. Num universo de dois anos, a expectativa nossa é de estar faturando acima de 200 milhões de reais e adquirir mais de 5 milhões de associados ao longo desse período.